Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de um projetinho super legal, eu adoro esse tipo de projeto, eu fui convidada junto com várias meninas aqui e um menino e eu vou deixar aqui embaixo no box de informação todos os links, então passem lá e confiram também tanto o canal quanto os projetinhos também que será feito o nome do projeto é Do Lixo ao Luxo, aquilo que eu adoro, eu adoro esse tipo de projeto, então eu separei pra vocês aqui duas dicasinhas, duas coisinhas que eu fiz com potinho de verdura ou de legumes, o que vocês quiserem, eu tenho aqui muitos, eu uso muito azeitona, ervilha, milho então eu sempre guardo os potinhos e as tampas, eu sempre uso aqui em casa, então não é só por causa desse projeto, mas é algo que eu uso muito Então, quer conferir qual é o projetinho? Continue assistindo Então, o primeiro projetinho é algo super simples, por exemplo, minha mãe mora em Angra dos Reis e realmente é um lugar assim, perto de mar, tal, maresia e porta-retrato é uma coisa que corrói, se você vai pegar alguma coisa de alumínio, alguma coisa assim, metal, ele corrói então eu pensei, poxa, então dá pra fazer um porta-retrato com um pote de legumes, né, ou verdura, seja o que vocês tiverem eu tenho aqui um purê de maçã, que eu uso, um pote que eu uso e eu tenho demais aqui em casa, como eu já falei então eu vou fazer pra vocês um porta-retrato super legal, que você pode usar tanto lá fora, no jardim, quanto dentro de casa o legal é de você usar até lá fora, então é muito fácil, você pega um pote, sabe, de vidro, um pouco grande eu peguei esse pote, se não me engano, de 500 gramas, é lava, eu coloquei um dia antes, eu coloquei dentro da máquina de lavar então eu tenho certeza que lavou bem lavadinho, tanto eu já lavo tampa, tudo, mesmo que eu não vou usar tampa eu já lavo, já deixo tudo limpinho, que esse daqui você pode usar pra outra coisa também então você pega o pote, eu peguei e separei umas conchinhas, que eu achei legal o tema assim, meio náutico corda, cola quente e pronto, e uma foto que você quiser eu peguei essa foto aí da Lovely, uma foto antiga, mas você pode pegar a foto que você quiser fica muito bonito com aquelas fotos panorâmicas o meu celular dá pra tirar esse tipo de foto, acho que todos hoje em dia dá pra tirar esse tipo de foto panorâmica que ele cobre realmente todo o vidro, mas é como um exemplo aqui, eu vou mostrar só essa fotinha quadradinha que eu tenho e aí você pega, passa a cola quente na boca e vai passando a corda e vai dando acabamento vai colando, passando a corda quantas vezes vocês quiserem até a boca do pote ficar toda coberta depois eu dou um pouquinho, passo um pouquinho de cola e colo essas conchinhas que você pode colar, fazer com fita, fazer do jeito que você quiser, com arame, com fita use sua criatividade, eu quis fazer essa coisa assim, meio náutica depois gente, super fácil, é só você colocar a foto e pronto olha que lindo porta-retrato que você pode usar lá fora, na varanda então se você tem uma varanda na praia, na fazenda, que você pode usar com o tema da fazenda fica super simples, mas bem bonito, sua foto bem protegida e bem bonito, né gente? com algo que você reaproveitou e é tão gostoso você poder aproveitar as coisas e não só jogar tudo aí fora e poder reciclar, você ajuda a natureza e ajuda o seu bolso também, não é? projetinho número 2 também super mega fácil eu adoro, tá chegando daqui a pouquinho, tá acabando o verão, entra o outono e logo depois o inverno e eu adoro acender aquelas lâmpadazinhas pela casa então eu resolvi fazer pra vocês assim, um porta velhinha que você pode colocar também lá fora, que eu vou usar muitas dessas lá fora vocês vão ver aqui no canal, muitas lá fora, mas dentro de casa também o que você vai precisar? você vai precisar de um potinho também, tá? sem tampa, lavado, mesmo jeito que eu fiz do outro, lavado você coloca, eu peguei um papel contact do jeito que você quiser, qual é a cor, porque não importa eu cortei um coraçãozinho colhei no vidro passei essa tinta spray em todo o vidro esperei secar, é claro, bem e depois só tirei o adesivo e pronto você pode dar um acabamento com uma fitinha ou dar um acabamento com uma cordinha eu não quis com nada então o que é legal você fazer também é colocar o tinta spray preta ou cinza eu tinha a dourada, usei a dourada, só foi mesmo pra inspirar aqui vocês coloca uma velhinha dentro e olha o charme que fica fica uma fofura, não é mesmo? então foi isso meninas, meus dois projetinhos aqui transformando o lixo em luxo eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, não esqueça aqui de deixar um joinha e correr lá no canal das outras participantes porque eu vou correr pra lá pra dar uma olhadinha no que elas aprontaram, qual foi o projetinho delas então é isso gente, um grande beijão e até o próximo vídeo tchau meninas, tchau meninas Tchau meninas, tchau meninas tchau meninas, tchau meninas